Está aí o Carlos Demolidor no Corne Vermelho de Poá, o técnico de Tarsílio, no Torneio Paulista de Bolte do ano de 2010. No Corne Azul está aí o Renato Martinsilvo Sassá, representando aí o Jabaquara de Santos. Está aí o Sassá, contra o Carlos Demolidor, torneio paulista do Ginásio Babi Bariani no ano de 2010. Está aí o Carlos Demolidor. Está aí o Lábis, o Jorge, historiando aí o Sassá. Está com o técnico do Cone do Sassá, o Sido, o professor do Guarani. Tendo uma força aí para os meninos, sempre ajudando os atletas, isso é muito bom. Continua tendo sparring lá no Clube Guarani, com a orientação do Sido. Sempre abrindo as portas para os atletas, fazer sparring, aos sábados. Vamos aí, início do primeiro round. Vamos ver o que vai acontecer. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.